A Marina Borges falando, isso é o que o povo conta, provavelmente do fanatismo, né? Pois é. Depois, é isso que eu tô falando. A nossa última matéria aqui desse bloco da Karina vai ser mostrando a Karina falando pela primeira vez sobre o divórcio dela e todas essas coisas que saíram na mídia sobre ela e tal. E eu fiquei um pouco curiosa, viu? Não, então vamos ver. Bota aí a última matéria. A Karina quebra... Pô, achei que você ia manter o suspense mais um pouco. Não, vamos, porque também não aguento mais falar de Karina. A Karina quebra o silêncio sobre o fim do casamento com a Mauri Nunes. Não, essa é do terapeuta, que inclusive é uma boa matéria. Deixa aí rapidão. Essa é uma boa matéria porque o pessoal que tá aí nessa vibe religiosa pode dar uma lida que tem um terapeuta explicando muito bem como o fanatismo religioso afeta as relações e é o caso da Karina. De novo, gente, a gente não tá falando de religião, só, sabe, você tem uma criança e tal. Não, a gente tá falando de fanatismo. É, o problema é o fanatismo. Olha aí como o casal era bonito, gente. Eu tô com... não, nada. E aí a gente vê, ó, a quebra o silêncio. Olha aí, o quebra o silêncio. Vamos dar uma lida nessa matéria aqui também da parte de celebridades. Depois que o Léo Dias mostrou que a Karina se separou, ela foi falar por que esse motivo. Foram atrás dela. Quem foi atrás dela pode subir mais. Foi o Lucas Pazin do Wall Splash. Isso. Ela ligou pra ela e a Karina não quis dar detalhes sobre o fim do casamento e disse que não vai compactuar com as mentiras que estão sendo expostas. Aí tem mais uma parte que ela fala mais, sobe mais pra mim. Pode ir... ó, aí essa parte é boa. Sim, confirmo a separação e não tenho declarações. Não vou compactuar com as mentiras que estão sendo expostas. Prefiro não difamar a outra pessoa, mesmo que possa ter motivos pra isso. Eita. E aí eu deixo com a Luísa. Prefiro não difamar a outra pessoa, mesmo que tenha motivos pra isso. Isso me deixou com a... Claro. ...coquinha atrás da orelha, hein? Que motivos que seriam esses? É só a religião? Será que teve outra coisa por trás? Não, pra mim pareceu que tem alguma coisa que o Amaury fez, não? Não parece? Tipo assim, prefiro não difamar a outra pessoa. Não, total parece. Imagina, você tá lá... Eu acho que a gente ainda vai ter muita matéria do Léo Dio sobre essa história. Será que a Karina podia fazer um vídeo, né? Podia fazer uma exposte. Nossa, podia, assim, a Karina e o pastor, se ela quer tanto falar com o pastor, fazer um vídeo sobre o fim do casamento dela. O que levou a isso. Eu fiquei bem curiosa quando eu vi isso aí, que eu falei, então talvez não seja só o fanatismo, né? Pelo visto. Exatamente. Essa história toda que saiu aí. Olha aí, ó. Jennifer Ribeiro, também tá brava com a gente. É melhor ser fanático por Deus do que por gente. O povo idolatra as celebridades. Gente, disso é minha função aqui nesse lugar. Eu não posso fazer nada. Nada a ver o crente. Tem que ser diferente. Tem vaidade de ser a Brígida Nogueira. É que ela falou que a Brígida antes, ela tinha falado, não vejo nada de crente na Karina. Essa vaidade dela, misericórdia. É verdade, é verdade. Aí a Maria, ó. Eu adoro quando eu tenho debate. Jennifer, tem fanático por um. Não, nem fanático por um. Nem fanático por um, nem por outro. Tudo com bom senso. Exatamente. Olha aí, ó. A Maria arrebentando nos comentários. Eu adoro quando as pessoas começam. Virou fã de Maria. Maria. Arrasou, Maria. E aí veio a Jennifer de novo. Ó, rebateu. Aí veio a Jennifer. Ela é mãe por produção independente. O cara pra casar com ela tem que entender que ou faz tudo certo ou tchau. Muito bom também, Jennifer. Parabéns. Arrasou. E aí fica aí a nossa questão que você... A gente pode terminar essa enquete já? Perguntando se as pessoas rezam 10 horas por dia. Vamos ver o resultado da nossa enquete. Ó, acabou. Você reza 10 horas por dia? Não. 80%. Não. E sim, 19%. Olha aí, o Guilherme falando que a gente persegue os cristãos. Eu só tô fazendo uma fofoca. Eu tô perseguindo os cristãos agora. Ai, meu Deus. Olha, tem um mais aí, ó. O buraco é bem mais embaixo, gente. Exatamente. O que será? A RAC tem mais informações aí sobre a Karina Bach? Porque talvez a gente precise, hein? Se você tiver, manda aí nos comentários. Bom, mas vamos deixar a Karina Bach de lado um pouquinho? E vamos passar para o próximo assunto? Qual o próximo assunto? Bôner deixando a Globo. É o próximo assunto. É o próximo assunto. É o próximo assunto. Obrigado.